Vale defender se macho querer! É no bolo, tem que fazer no bolo! A minha filha resolve isso com a filha, gata! O que é isso? Parabéns a essa mulher que não põe! Vai dançar pro dia 2, é? Então bora, vai da meia-noite, meu amor! Nós queremos comer! O que foi, mulher? Bora, gente! Olha aí, bateu aí! Não tem intenção de mulher, Trinca! Não tem intenção de mulher! Mastra uma cebola, manda uma face app, viu? Tudo aqui me doziu! Eita pra Babu, eita pra Babu! Babu vai no banco! Eita foto, mulher! Eita menina! Eu amei Babu! Eita! É! Um, dois, três! É! 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 Lindo! É! É! É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ratinho, abriga, abriga, abriga. Mulher do Matoneus comissora. É abençoada. O meu Senhor vai derramar o seu amor. Já derramou. Derramou. Ó tuas boas lá, te abençoando, puta. Elas não querem abençoar a Adriana, gente. Derrama, Senhor. Derrama sobre ela o seu amor. Já derramou. Derrama, Senhor. Obrigada. O que foi, blogueira? Oi, blogueira. Hã? O que foi, Mábis? Você que pegou fila, né? Gratinho. Ô, Gratinho. Você vai me matar, meça fila, pô. Não, mas eu tenho, ó. Eu vou pegar essa fila dessas fêmeas. Ah, obrigada. Eita, bacharelha, esse aniversário dessa mulher. Vai comer. A base não vai derrubar. Não, mas eu vou usar a base. Não, mas eu vou usar a base. Não, mas eu vou usar a base. De fazer a fila aí, desconfortadinho, ok? Abre o negócio de vocês. O que é, meu irmão? Quem? Com tu? Me... Mãe, eu na fila mesmo, pra comer. Agora, gente, é o primeiro aniversário que eu vou. Porque o meu filho é assim, pra comer. Eu não... Adriana. Adriana. Tu falou que tu tem essa festa. Pra sumirar, se eu vou comer, fazer fila. Isso, eu vou fazer fila. Isso, eu vou fazer fila, não. É, bacharelha, não. É, bacharelha. É, bacharelha. É, bacharelha. É, bacharelha, 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 bacharelha. É o que, menina? Oxe, lá que não tem blogueira não, filha. É o que? Tá banando. Vai, Adriana, serve o povo. Olha, fala no mal, meus amigos, convidados. Fala no mal, meus convidados. Aí, tá, Adriana, falsa. Tanta comida, minha gente. Aí, perde tudo amanhã. Me põe, meu grete. Ô. Quem é, menina? Não, não. Eu nunca... 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 Amiga! Na hora de comer, tá, Adriana, hein? É o que? É o que? É o que? Gente, não estressa a grete. Vão lá pra fora. Mulher! Ela não gosta, não. É, bodeia. Sabe que eu não gosto. Pé, bodeia. Que essa não gosta, não. Eita. Vida, mulher. É, bodeia. A neta já tem um milhão. Olha, no meu ladão. Eu não me lembro, não. Filho não é mais não. Ele não me lembro, não. Deus é mais. Humilhação aqui, viu, filha? Deus é mais. Olha, pra sentar, é ok. Gente que baixaria, meu Deus. E tudo isso, vai ser tudo a festa. Eita, eita. Ó, Maria. Primeiro, olha aí, minha filha. Eita, ela sempre... Não pode sentar, que é de coração. Ele não senta lá fora. Pra não ter humilhado. Aburrei pra lá. Vai. Aqui, meu filho, a humilhação tá babado, viu? O Grêncio já tá estressada. O Grêncio, como tá sendo pra você servir no aniversário do Tri? Quanto eu baixei? Servi. Como tá se servir agora? Tu vai cobrar ela, mulher? Eu tá cheio? Eita. Ó. Eu tô tentando comer, amor, mas eu estou como, eu sou educado, amiga. De uma calabeta, eu tô comendo? De essas mortas de fome, comer logo, eu tô morrendo de fome. E homem, como? É o que? Tem o que? Não tem, amor. Ô, Grêncio, tem camarão? Prima quer saber. Aí comigo tudo isso que não tem camarão, né, Grêncio? Eita. Eita, peixeira. Eita, gente, que tá bonita, Grêncio? Você comendo, hein, não? Você comendo camarão com seu nariz cheio de pontos? É, não pode, é remoso. Não. Não, filhão. Não, filhão. Não, amor de mãe, era Eva. Foi? Mulher, tu já pegou teu prato, babado, vai sentar, mulher. Minha filha, vai sentar. Manhã, vai sentar. Vai comer. Aqui não pode, aqui é decoração. Mulher, se senta aqui, cai. Não pode, não. Adrana, não deixa. Como é a conversa? Comi dois likes, um aqui, três. Porra, 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 porra. Tá realizada, babu? Não, realidade. Barriga tá cheia? Quer mais? O que foi, louca? Agora é, mano. O que é que tem a ver com a gente comer, plena? Oxe. Então, tô pegando os 40 mil. Agora, tu é ousada, né, Adriana? Tu já comprou a casa, já botou o homem dentro, né? Ela entrega, filha. Mal a casa ficou pronta, ela já botou o fumaço dentro. O macho, ela já passou aqui três vezes, né? Escondidinho, que ninguém sabe quem é. Quem botar isso? É esse. Fique em paz, ué. Tu vai... O senhor vai dar um pouco, mãe. Vai dar um pouco, cara. Porra, 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 porra. Gente do céu, que guerra, minha gente. E ela disse que esse jantar fino, minha gente. Chique. O jantar fino, minha gente. Que dinheiro tá cheio, né? Tu falou que ia ser chique, fino nos stories, lá em enxame. Foi uma bacharia aqui, filha. Pô, alguma mulher querendo comer. Já nervosa ali, a moça, né? Estressada, né? O menino que tomou um negócio que já tá agitado, né, meu amor? Vai comer, tá? Vai comer, moleque. Vai dar certo, vai dar. Aqui, ó. Dá, menino. Fica na fila. A igreja é ótima. Vem. Mostra essa mulher. Essa mulher quer, tá? Isso, ó. Tu quer mais do que, problema? De novo, problema. Tu vai ficar sem jantar. Como? Tu aproveita logo. Tô de boa, amiga. Tô sem... Gente. É, muito bom. Caiu, pai, não. Eu tô tranquilo. Eu tô educada. Pode deixar. Essas mortais de fome comer logo. Eita, a faca. A faca. Olha as minhas gerentes do banco, ó. Sim. Eu amo. Cinto do céu. O que é o povo? Passei de um senhor até que ela tem ela se coronou até a pebreira. Foi o que? A Grécia sempre foi um pouco. E foi tu ver essas comidas, Grécia? Mas foi Grécia mesmo?